Música Oi gente que é Viscera, muito bem antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Exploradores E bom galera, eu não sei que episódio é esse, mas no último episódio eu fiquei de terminar a casa pra vocês Tá bom? Em off, já que algumas pessoas pediram pra fazer em on Eu comecei a fazer em on e decidi terminar em off pras pessoas que pediram fazer em off, beleza? Então ok galera, bom, estamos aqui na nossa casa Sim, olha que legal que ficou a nossa casa Quero mostrar pra vocês Digidom, digidom Oi, eu sou a fada mágica Quem chamou esse filho da mãe aqui? Olha o pote de ouro, você quer ouro Galera, antes de rolar o vídeo e tudo mais, eu quero dizer que tá um barulho no fundo, por quê? Porque o filho da mãe do vizinho decidiu fazer festa todos os dias no carnaval, tá bom? Eu vou matar ele Todos os dias E se eu não gravar, porque ele tá fazendo festa, ferrou, entendeu? Eu preciso gravar pra vocês, então vai ser com festa ou sem festa Eu não sei se vocês estão ouvindo direito, mas eu vou colocar a música de fundo nesse vídeo Então provavelmente não vai ouvir muito bem, tá, os do vizinho, ok? Então vamos lá, Keybox Oi, fala pra nós Vamos mostrar a casa que a gente fez? Peraí, 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 peraí Posso falar uma coisa? Hã Fala aí, aventureiros, aqui é o Keybox Bora, 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 bora Vai, fecha a porta Galera, tá vendo isso daqui, velho? Vocês estão vendo isso daqui? Opa de quem, Keybox? Da Bibi, velho, ela é retardada, ela vai colocando uma maçã no chão Tudo começou quando? Eu fui gravar o vídeo do Jean, tá? Eu gravei um vídeo com o Jean, vou deixar o link do vídeo dele na descrição, tá bom? Gravei o vídeo e vocês podem ver algumas coisas que eu fiz lá Hã Eu fui lá pra casa dele e eu Tipo, lá tinha árvores do... como chama o mod? De maçã Horispal E essa árvore dropa maçã normal, maçã assim, maçã assim E aquela maçã que surge essa árvore Porém, o Mula não conhecia a maçã Ele não conhecia a maçã Ele foi comer maçã Clicou no chão sem querer E nasceu essa árvore Mano, passou raspando na minha casa Raspando Eu quase matei ele Pera, 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 pera Eu posso contestar isso aí Então, pessoal Sabe a maçã? Eu fiz isso aqui, ó Eu fui comer a maçã Só que aí eu olhei pra cima, olhei pra lá e bum Sim Então, galera Vocês vão ver que eu tô com outros itens aqui no inventário Isso aqui, essas duas coisas Que foi o que o Box me deu Já vou devolver pra ele Ele me emprestou enquanto eu tava construindo a casa E isso aqui também ele me deu E tal E esses diamantes, galera Deixa eu mostrar pra vocês Eu... Mano, vejam o vídeo do dia Que vocês vão entender o que aconteceu A gente foi minerar Eu peguei muito diamante Muito... Eu foquei em diamante Na verdade, eu não peguei mais nada sem ser diamante E... É por isso, cara Por isso que eu tô com bastante diamante aqui, né, que box? Exatamente É, exatamente Então, olha só, galera A nossa casa ficou desse jeito aqui, ó Vou mostrar desde aqui pra vocês Tá? Demorou muito pra fazer, tá bom? Demorou muito pra fazer, de verdade O Jean me ajudou O que box me ajudou Eu fiz sozinho uma boa parte também Olha só Temos uma ponte pra atravessar o rio Depois temos essa escadona aqui pra subir lá E agora temos essa curva Essa curva e chegamos Humilde residência da Bibi Fit Gordinha Tá? Aí aqui tudo mais Tem nossos baús e tal Quem será que colocou essa placa? Eu não sei, né? Tudo bem Você Eu? Uhum Não sei disso não, mas beleza Tô subindo aí Aqui tem a nossa segunda parte E aqui a segunda parte Provavelmente é aqui que vai sair o corredor Eu vou fazer, tipo, aqui e tal E esse corredor vai descer mais ali E ali inteiro vai ser a casa de vocês, tá bom? A nossa mansão Como eu tinha dito no último episódio Por quê? Porque nós vamos fazer um cortinho pequenininho Pra cada inscrito que mandar um desenho, tá bom? Eu não sei ainda o método que os desenhos vão chegar pra mim Provavelmente vão ser por e-mail Biancatatomarques.gmail.com Então eu vou Vai ser por esse jeito Isso, vai ser por esse jeito Me mandem os desenhos por e-mail Biancatatomarques.gmail.com Vai tá aparecendo agora na tela Que aí vocês vão poder participar da série Todo episódio vão aparecer duas ou uma pessoa Vou mostrar o desenho da pessoa E ela vai ter um direito a ter um cortinho aqui na nossa casa, beleza? Então é isso, galera Eu tava terminando De construir a casa Eu preciso... Olha isso, o vento te ofereceu diamante, cara Ah, sim Isso aqui é o Venom do... Do... Do Jean, que ele esqueceu aqui em casa Era aquele Eu deixei aqui, galera, uns vidros Por quê? Com esses vidros dá pra gente fazer O vidro do Tizion, né? Que eu gosto desde aqui Com esse vidro aqui Eu coloco pra terminar a nossa casa Aqui, ó Bang, bonitão Ficou bonitão? Que box? Deixa eu ver Nossa, tá uma maravilha Tá uma maravilha Mara maravilha Mara 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 Ah, eu acho que não vai ser suficiente Nossa, vai Vai dar Vai ter que dar Não vai ser suficiente Vai ter que dar Ó Deu certinho Sabe por quê? Porque essa parte aqui vai ser outra abertura Não vai ser fechada aqui Aqui vai dar acesso A casa dos inscritos A parte da casa dos inscritos Entendeu? Oh, entendi Mas tipo assim Você vai abrir mais um espaço pra cá? Vou Mas só depois Bem depois Ah, pode que é então Beleza Ah, mano Bugou Foi um vidro a menos Ah, triste Eu tenho um vidro Você tem vidro? Vidro? Eu tenho vidro, ó Vou te dar vidro Ah, boa Então dá pra fazer Aqui, ó É só pegar o vidro, né Porque o servidor tá um pouco largado Ó, espátula O que é isso? Isso aqui é o treco do tissel Com isso daqui você consegue fazer qualquer bloco do tissel Entendeu? Demonstra pra nós então Faz aí pro pessoal ver Eu fiz Acabei de fazer o vidro Você pode colher qualquer Por exemplo, madeira O tissel te dá várias opções de madeira que você pode fazer Eu decidi fazer com madeira normal no Minecraft mesmo Porque eu sou uma mula E até ontem Até hoje, na verdade Eu não sabia fazer Então é por isso Entendeu? Deixa a vida Mas eu gosto Eu gosto dos blocos do Minecraft, cara Ah, é bonito Não tem como negar, pessoal Sei lá, velho Dá uma nostalgia Eu não sei te falar E fica muito bonito, cara Fica muito bonito Acabei de ser expulsa da minha casa Que eu não sei como eu vou subir De volta Eu acho que eu Toma isso aí, ó Toma isso aí, ó Calma Toma a asa Não, eu vou fazer assim, ó Asa do anjo Acabei de tirar Asa do anjo? Ô, virou o anjo agora? É, mas vai brincando Você vai ser banida por fly Não, não, não vou Não vou ficar brincando, não Que boa Aí, tá Eu vou subir assim, ó Vou fazer assim, ó Vou fazer mais Ó, ó, ó Ó a inteligência da menina Que Boa E agora eu vou subir pra cá Com a minha asa E pronto Deu certinho Você fez isso tudo só pra subir? Hã? Tô embora Exatamente, Keybox É assim que dá vida, cara É assim que dá vida A gente vai aí Comemorando as vitórias E as perdas Tipo, o que que eu tô falando Tá ligado? Keybox Eu fui embora Keybox Mano, tá muito alta a música Eu não sei como você não tá ouvindo, velho Ah, pessoal, aproveita Tá no carnaval Parece que alguém tá com uma caixa de som do meu lado Juro pra você, velho Que isso, velho Não, mas aproveita Carnaval Todo mundo começa a dançar aí Na hora que vocês estão assistindo o vídeo É, mano Eu vou ser quicada por fly daqui a pouco Vai mesmo Você tem que andar no chão Vai ser Vai ser Fui quicada Eu avisei Ah, meu Deus Falta de aviso Beleza, galera Voltei aqui E, mano Vocês não tem noção Tá cada vez mais aumentando a música no vizinho, velho Tá cada vez mais aumentando no vizinho E são meia-noite É meia-noite, galera Meia-noite Mano, tá muito alto, velho A galera do Snap Eu tô acompanhando Eu tava gravando Snap agora Eu, mano O que que você trouxe pra minha casa? Rodolfinho e Zezinho É o Zezinho e Rodolfinho México eles não, tadinho Legal, mano Legal Mas eu tô triste Eu tô triste por causa do vizinho Na moral, esse vizinho respeita Mano, que Vocês não tem noção, galera Se fosse cedo, tudo mais Mas não É meia-noite E tá muito alto, velho Muito alto Tá absurdo, velho Caraca Mas ok Ô, Keybox O que a gente ia fazer agora pra nossa casa, mano? O que que tal a gente fazer um Alguma coisa do BiblioCraft Pra enfeitar Acho que fica da hora, você não acha? Sim, exatamente Vamos fazer algo do Biblio 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 BiblioCraft Aqui, boa Vamos fazer então Uma mesa Uma mesa assim, ó Básico Boa Eu queria uma cadeira, né Mas tudo bem Fazer uma mesa, então Olha só Como se faz uma mesa Vou ensinar como se faz uma mesa Assim Assim Simples Simplesmente Muito fácil Quer aprender? Só acompanha nós aqui, né Keybox Só nós, ó Pronto Fiz a mesa aqui, ó Olha que sensa a nossa mesa Ficou bonito demais Agora a gente precisa do que? De uma querida cadeira Exatamente Uma querida cadeira Meu capuz tá caindo aqui Nossa, meu cabelo já tá Tá sensa, meu cabelo Porque eu acabei de tomar banho Mas você tá fazendo facecam? Hã? Tá fazendo facecam? Sim, eu faço facecam em todos os vídeos agora, sabia? Nossa, nem sabe, pessoal Oi, tudo bem? Facecam, oi É nóis Uh Cara, eu queria saber Biblio Nossa, velho Dá pra não comer um bolão aqui nessa mesa Um bolo? Nossa, coloca um bolo aqui Vai ficar uma delícia Ih, bolo aí eu gosto, hein? Coloca tomate O Resende adora tomate Não, Resende Eu e o Resende, né? Porque, mano Você não gosta de tomate? Mano, eu não suporto tomate É nojento, velho Nojento Tem gente Não, você quer postar quanto? Só que eu tô falando isso A galera vai falar nos comentários Bibi Você tá copiando o Resende Porque ele não gosta de tomate Mano Pergunto pra minha mãe Desde pequeno Desde meus Sei lá, três anos Mano, desde que eu comecei a comer Eu vomito Quando eu E você tira do hambúrguer? Hã? Você tira do hambúrguer quando vem? Óbvio que tiro Não, é nojento Tipo, salada Eu não curto Não curto nada Eu odeio salada Porém, eu até consigo comer Minha mãe me obriga a comer Mas eu odeio Odeio Aí, o que que eu faço? Eu não coloco os temperos na salada Não coloco E vou junto com o arroz, assim Pra não sentir o gosto Nossa, eu amo, velho Eu amo tomate, sério Eu amo tomate Tomate e goiaba Tomate e goiaba Não, goiaba eu detesto, velho Na moral Goiaba eu detesto Goiaba não dá Goiaba não dá Tomate e goiaba São as coisas assim que não dá Manga também Manga? Detesto manga Nossa, manga é Mano, uma das minhas frutas Minha fruta favorita Não gosto Detesto manga Nossa, amo demais Amo demais Amo demais Amo demais Amo demais Ô, Keybox Fala pra nós Vamos fazer o seguinte Hã? Precisamos de o que? A gente precisa de muita coisa Porque a gente tá sem madeira Que tal a gente pegar madeira? A gente precisa de lã, velho Eu tenho madeira aqui Você tem lã? Lã? É Não, mas eu acho que os espadas tem Eles tem uma fábrica lá de carneirinho Putz, mas e nos espadas agora? Tá tarde Ah, tá tarde Verdade Mas será que eu vou lá pedir eles um pouco de emprestado? Acho que a gente pode deixar pro próximo episódio Fazer as cadeiras É verdade O que você colocou na mesa aqui? Deixa a carinha bonitinha aí, vai É uma carne Eu vou comer então Carne de dragão Aí que tá Aí depois você se reclama Keybox O que você fala que a Bibi é gorda? Ela come tudo, pessoal Ela come tudo? Não, eu sou gorda porque eu pessoalmente sou gordo Sou uma bola Uma bola Olha isso, ó Eu brinco com a Bibi de pingue-pongue Eu jogo ela pro lado, pro outro Tá ligado? Exatamente Exatamente E o Keybox é a raquete De tão magro Pá, 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 pá Magro Bibi Fala pro pessoal É gordinho também? Não Ah, Bibi Fala pro pessoal, Bibi O que? Na BGS Quando a gente se der uns pega lá Você nos vai falar Eu? Uhum Eu não Eu não Eu nunca Eu sou bebê, mano Nunca BGS, eu já juro Mas beleza, pessoal O que a gente faz, Bibi? Hã? O que a gente faz aqui pra colocar na mesa? Não, agora Vamos colocar um tomate na mesa, ó Tomate Não, não dá pra colocar tomate? Dá Ele vai todo Hã? Colocar o tomate Colocar uma maçã, né? Que a gente é Ah não, você já colocou a maçã Beleza Então eu escolhi outra comida pra colocar Um bife, um bifão Ah, por que você tá tirando? Eu tirei? Tirou Sério que eu tirei? Tirou Eu boto de novo E agora uma carne de dragão Sensacional o nosso almoço, ó Tô comendo, calma aí Vamos comer Mentira, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, favorito Se inscreve no canal, que é muito importante Se inscreve no canal do Keybox Que eu vou deixar na descrição Tranquilo E o Bruno vai apoiar com like Pra mais vídeos de exploradores E nos próximos Sem vizinho chato Com música alta Aqui no bagulho Beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês E Me sigam em todas as redes sociais Que vai estar na descrição Eu queria falar, falou Deixa eu falar, falou Deixa eu falar, falou 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 Tchau.